A DSHK produzida na Rússia está entre as metralhadoras mais antigas ainda em uso hoje e após a dissolução da União Soviética, os militares ucranianos encontraram-se com um estoque de armas que desde então reaproveitou para o uso como arma de infantaria. Em 1929, os russos começaram a desenvolver uma arma de fogo que era comparável em poder e desempenham a metralhadora americana M2 Calibre .50. Após anos de trabalho e um projeto eficaz, a produção começou no DSHK e ao longo da Segunda Guerra Mundial, cerca de 9 mil foram produzidos. Usado extensivamente pelo Exército Vermelho durante a guerra, o DSHK .50 foi montado em veículos militares, principalmente tanques e caminhões, e também usado como uma arma antiaérea. Também entrou em ação com a infantaria russa através do uso de um carrinho de duas rodas. E após a guerra, uma nova variante do DSHK foi produzida apresentando um sistema de alimentação revisado. Essa modificação tornaram a metralhadora mais confiável e fácil de produzir, e mais de um milhão foram fabricadas entre 1946 e 1980, muitos dos quais foram entregues às forças em todo o mundo. E durante a Guerra do Vietnã, o DSHK foi contrabandeado através do Laos, Vietnã e Camboja para o uso das forças comunistas. E acredita-se que a maioria das aeronaves americanas abatidas durante o conflito foram destruídas pela arma. Essa reputação levou ao seu uso no Oriente Médio, particularmente contra tropas britânicas em 2014 e por forças rebeldes durante a Guerra Civil Síria. Em 1971, a metralhadora pesada NSV foi apresentada aos militares soviéticos como um substituto parcial para a DSHK. No entanto, não durou muito e foi substituída pela metralhadora pesada Kord em 1998. Apesar das tentativas de substituição, bem como do fato de não estar mais em produção, a DSHK permanece em serviço ativo, tornando-se a única .50, além da M-2, ainda em uso hoje. Após o colapso da União Soviética, a Ucrânia ficou com um estoque de DSHK que foram posteriormente modificadas para uso na Guerra de Trincheiras. Essas mudanças ocorreram durante a guerra em Dombás em 2014, quando se percebeu que as metralhadoras de uso geral PKM-1762 dos militares ucranianos não forneciam a precisão ou eficácia necessária. As modificações incluíram o desenvolvimento de um freio de boca, que diminuiu o recuo da DSHK, bem como a criação de um bipé e coronha que permitiu que ela fosse carregada e usada por apenas dois soldados de infantaria. E quando combinada com um punho de pistola e um gatilho convencional, a metralhadora se transformou em uma arma de infantaria ideal para atirar no ombro. Após o sucesso dos testes de campo, a DSHK modificada foi padronizada pelos militares ucranianos, com os oficiais impressionados com sua capacidade de disparar com precisão o poderoso cartucho calibre .50. Vamos tentar com o sucesso dos jogos. O que estáعùng? Vem, vem, vem... Vem, vem... Vem. La vida da brasileira, tá pro grato com na daled template. Mais uma vez vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado do vídeo e se gostou não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho